Hoje eu lhe recebo como minha esposa. Posso dizer que você me conhece como ninguém e mesmo assim consegue me amar. Prometo estar ao teu lado nos momentos difíceis, sendo compreensível e paciente. Prometo lhe ajudar nas horas que você mais precisar, sendo confidente e amigo. Farei tudo para ver o sorriso mais lindo todos os dias. Prometo ser fiel, prometo te respeitar e não medir esforços pela felicidade da nossa família. Você me faz ver a vida mais leve e alegre e a minha melhor versão é sempre com você do meu lado. Você consegue me fazer eu me sentir a mulher mais linda e amada que possa existir. Com seu jeito único de ser, foi assim que me apaixonei e me apaixono todos os dias por você. Seremos ainda mais felizes. Superamos obstáculos, construímos sonhos e hoje realizamos o maior deles. e diante de Deus e de todos, eu lhe entrego o meu coração e prometo andar com você lado a lado para onde quer que a vida nos leve, vivendo, aprendendo e amando, juntos para sempre. Te amo. Hoje, meu amor, eu posso te dizer com todas as minhas forças que você é minha melhor escolha. Obrigada por me fazer ser uma mulher melhor. Eu te amo. Até o certo. Eu tô burro. Eu tôzerlando. Eu tô... Eu quero te deixar. Eu quero te deixar. Eu teico me amar... Eu teico me amar... Eơente que eu voulez ser uma mulher ol wiringão que eu teiter e narrom tr lesson. Eu teico me amar, eu teico me amar... Pois eu teico me amar, eu teico me amar... Eaturelando que eu tra been bom. Virgem coisas teico me amar, eu teico o Senhor teico me amar... Amém.